Nós vamos começar o programa de cara falando com o Flávio sobre o Corinthians. Queria ouvi-lo sobre o líder do campeonato, abriu a vantagem e já está se preparando para o título. Na cabeça de muita gente. Queremos ouvi-lo, Flávio. Boa tarde. Eu vi, boa tarde. Eu não vi faixas inteiras, só uma parte, metade. Já vi alguma daquelas fitas na testa e tal, isso eu já vi, mas faixa ainda não. Os caras não são tão princípios assim. Ah, munhequeira. Também já vi algumas. Campeão 2017, mas não. Agora, foi um jogo feio, viu, Wanderlei? Jogo bravo, ruim demais. O Corinthians teve um gol mal anulado. O gol não deveria ter sido anulado. A bola bateu na mão do Rodriguinho. É a regra criada aqui no Brasil, né? Que é uma coisa estúpida, uma imbecilidade. Mas pela bordo ele foi prejudicado. O time do Chapecoense também teve algumas oportunidades. O resultado mais correto seria 0x0. O jogo mereceu ser 0x0. Mas aí vem aquela história daqueles bumbos que eles batem, aqueles atabaques e tal. Aí pega um chute todo torto do play. Aí bate no pé do jogo, bate no tornozelo e tal. Aí já é outra coisa. Mas a verdade é que somou mais três pontos. Três pontos importantes e dez pontos a diferença, né? Sim. Dez pontos a diferença, né, Flávio? Dez pontos. E é a maior diferença da história da competição na vigésima primeira rodada. Exatamente. Na vigésima primeira rodada. Dez pontos a diferença, né? ...